Queria apresentar para vocês essa querida cantora Daniela Procopi. Quando digo que somos ángeles, ángeles com o cuorre de espada, eu quero dizer que somos tantos que não podemos contá-lo. Mas é verdade que somos apenas dois, procurando a caminho entre as estrelas, sem saber ainda o futuro. Música 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 Música